Por que rolam lágrimas tristes em teu rosto? Se podes ver o horizonte no amanhecer Ouvir o canto das aves vislumbrar o sol Surgindo lá no céu Que dá o fulgor dos seus braios para você Porque os problemas da vida te afligem tanto Se podes ter paz e alegria num momento qualquer Ao lado de quem tanto te ama E deu sua vida só para te ver feliz E agora com amor te chama E assim te diz Vem, 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 filho meu Eu te amo e contemplo os dias teus Vem, 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 filho meu Sou Jesus, teu Senhor e Deus Desejo te dar alegria e amor profundo A fé, o amor, a esperança estão em minhas mãos Eu quero sanar tuas dores Enxugar teu canto e fazer-te viver Sou Cristo Jesus, te amo tanto E falo com você Vem, 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 filho meu Eu te amo e contemplo os dias teus Vem, 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 filho meu Sou Jesus, teu Senhor e Deus Sou Jesus, teu Senhor e Deus Sou Jesus, teu Senhor e Deus Vem, 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 vem Legenda Adriana Zanotto